E aí galera, Leandro Cuico da TV de Notícias, tô gravando o primeiro vídeo barra profissional que a gente vai começar, a gente pretende começar a fazer vídeos legais aí pra vocês, tá? E eu tô aqui pra falar o itinerário que vai acontecer essa semana, aliás esse mês, tá? Incluindo mais informações sobre esse vídeo que vocês vão poder ajudar, tá? Primeira coisa que eu quero deixar, que eu tô bem feliz em comunicar, é que dia 6, terça-feira, vai começar o financiamento do livro Caternização. É um projeto que eu e o Thiago Alves, a gente começou numa conversa informal e expandiu, nós temos mais 8 autores, vocês vão saber mais detalhes amanhã, dia 6, tá? Conto com a ajuda de vocês, o livro tá muito legal e eu tenho certeza que vocês vão curtir, tá? O outro assunto, pra quem não sabe, eu estou narrando o jogo 13ª era no canal do As Ecos, tá? Agora ele tá quinzenal, pra quem não sabe, os vídeos estão no canal do As Ecos, dá uma conferida que tá muito legal a aventura. E a próxima sessão foi marcada pro dia 16. Até confirmar, tá certo que a próxima sessão vai ser dia 16 mesmo, tá? Confiram, porque na próxima sessão vai ter um evento, onde o personagem do Gruntaro, o Zulabak, vocês vão tomar decisões enquanto eu estiver narrando, vai ser no final da sessão, e aí quando vocês tomarem essa decisão, qual caminho final ele vai tomar, além de isso interferir na campanha, vocês vão concorrer a um livro do 10ª era, tá? Quem estiver vendo ao vivo vai poder ganhar esse prêmio, não perde não, que esse jogo é excelente. E eu gostaria de falar com vocês sobre esse projeto de vídeos do RPG Notícias que a gente vai fazer. Eu me inspirei muito no Formação Fireball, o canal que vocês devem conhecer, se vocês não conhecem, acompanhem aqui ou na descrição do vídeo, tá? É um canal excelente, eles falam de vários sistemas, várias ajudas, tanto pra jogadores quanto pra narradores, e eu gostaria de complementar esse tipo de informação pra vocês aí do mundo virtual. Como que eu vou fazer isso? Eu não acredito que só vai ser a minha cara aqui aparecendo, mas pelo menos no começo sim. O Tiago Rosa, vou dar uma chuchada pra ele falar que ele tem ideias muito boas pro vídeo também, e com sorte convidá-los aí no futuro. Mas, numa primeira instância, eu quero falar dos seguintes assuntos, eu gostaria que vocês, nos comentários desse vídeo, seja no YouTube, seja no Facebook, comentem aqui que eu vou estar lendo, eu quero saber o que não é de vocês, como vocês gostariam de que esses vídeos se tornassem real, tá? Que tipo de informação vocês gostariam. Isso é importante porque a partir dessa semana ou da semana que vem, a gente vai começar um projeto do Apoia-se. É como se fosse um financiamento coletivo, mas é fixo, tá? Então vocês vão contribuir com um real, cinco, enfim, vai ter várias plataformas lá pra manter o blog no ar e pra ele aumentar, eu quero fazer mais coisas. Chega um momento que eu não consigo fazer tudo sozinho, uma ajuda que é necessária é a ajuda de vocês. E nos vários níveis que a gente vai pôr, vocês vão estar dentro dessa customização dos vídeos e de outras coisas também, criação de aventuras, pra sistemas específicos, vocês vão escolher todos esses detalhes. Ainda tá pra sair o projeto certinho, mas fiquem espertos que isso vai sair. Mas já adiantando, eu gostaria de falar um pouco do que a gente pra gente fazer nos vídeos, tá? Começando pelos reviews, que é o que eu sinto mais falta, não que não tenha reviews, tá? Mas uma frequência maior e um detalhamento maior. No caso, os reviews que eu penso fazer seria o seguinte, vamos supor, eu pego o Lenda dos Cinco Anéis, um livro recente que saiu da New World. Eu gostaria de fazer um resumo técnico dele, falar sobre a arte, o sistema, o valor dele, o quanto a gravação dele tá boa e como é fácil narrar com o sistema. Bem geralzão, dando uma nota final pra esse livro. Logo em seguida, vai sair outro vídeo onde eu vou falar e dar exemplo de como se cria um personagem. Então eu vou criar um personagem no vídeo, ao mesmo tempo que você está já dando dicas de como utilizar ele, tanto de forma narrativa, tanto de forma mecânica, tá? E finalmente, eu vou falar sobre o cenário do sistema em si. Eu vou falar como usar, que com certeza eu já toquei no assunto quando eu falei de personagens, quando eu falei de narrativa. Então falando do cenário, eu vou encaixar tudo de uma coisa só pra poder usar aquele cenário e obviamente explicar ele. Falando de NPCs, que são importantes, a história do cenário, como... Qual é a proposta desse sistema? Se é um jogo que invoca combate, interpretação, suspense, terror, enfim. Esse tipo de coisa. Em seguida, eu também quero fazer vídeos específicos pra dicas de narrativa, que não envolvem necessariamente um sistema. sabe? Como capturar a essência de uma cena, por exemplo, como interpretar um NPC, como se virar quando os jogadores não vão pro caminho que você imaginou que eles iriam, estilos de narrativa, técnicas que você usa pra narrar um jogo de suspense, de investigação, de terror, romance dentro do jogo. Várias dicas que eu quero pôr pra vocês usarem os jogos e explorarem. Principalmente como usar ideias de outros sistemas no sistema que você quiser. Se você já quiser ter uma prévia dessa ideia, vocês podem procurar uma postagem no blog, vai estar aqui no link ou pode ver aqui do lado, que fala sobre usar verdades nos seus jogos de RPG. Eu já uso isso, é um termo que eu inventei, pelo menos eu não vi esse termo que eu usado antes. Posso, pera? E eu recomendo, tá? Se você é narrador, veja esse post, ele dá umas ideias excelentes, eu tive um feedback muito bom e é isso aí. A próxima ideia que eu tenho é dica de como criar uma aventura. Eu tenho um monte de ideia com esses vídeos de vários tipos de aventura, principalmente aventuras iniciais. Aventuras que você, pela primeira vez, vai apresentar pra um grupo, principalmente sistemas novos e cenários novos. Eu sinto conversando com a galera nos fóruns, nos grupos do Facebook, que tem uma grande dificuldade de iniciar sistemas novos, né? O pessoal tá acostumado a jogar D&D, 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 aí vai narrar Vampiro, GURPS e ainda tá lá na masmorra. Existem mil maneiras de você começar uma aventura, inclusive sem nenhum tipo de combate e ser muito legal, tá? Muito interessante isso. Por último, mas definitivamente não o menos importante, exemplos práticos de jogos, tá? Eu quero mostrar como seria uma partida, mesmo sendo, sei lá, um pouco maluco, com múltiplas personalidades, fazendo vários personagens, ou com uma mesa, né? Existe a ideia de a gente montar realmente uma mesa, gravar ela, pra mostrar um exemplo de jogo. Não seria um jogo ao vivo, ainda, pelo menos, ou um jogo por si. Vai ter um roteiro, é mais pra vocês entenderem como aquele sistema ou aquela ideia que eu já falei em outros vídeos funciona. E é isso que eu tenho pra dizer. Eu sei que eu farei um monte. O blog, eu tô tentando pôr sempre novidades, tá? Surgindo muito mais novidades do que eu tenho velocidade pra colocar no blog, o que é excelente, tá? Tem outros, muitos blogs. Se você curte, por exemplo, Old School RPG, tem o Ponto de Experiência. É um tipo de jogo que eu recomendo muito pra todo mundo, mesmo pra one shot ou pra campanhas longas. Não é um assunto que o RPG Notícias domina, o Ponto de Experiência domina melhor. E outros blogs também. Volto e meia na página. Eu não posto só links do RPG Notícias. Eu posto notícias de RPG no RPG Notícias. Por eu estar postando muita coisa no blog, recentemente ele tá... Eu tô spamando o blog. Mas não quer dizer que é muita coisa que vocês vão ver lá, não. Então, confiram esses outros blogs, porque todo mundo é parceiro, entendeu? A ideia do RPG Notícias é todo mundo tá junto numa grande mesa de RPG online. Galera, e é isso que eu tenho pra dizer hoje. Então, eu conto com vocês. Entrem no blog do RPG Notícias. Lá vai ter o link do caracterização a partir de amanhã. Vai ter o link do Apoie-se também. Entre essa semana e a próxima, pra vocês apoiarem. E entrem e comentem no blog. Logo, a gente vai ter um fórum pra vocês discutirem melhor. Ainda mais que o fórum da Wizards foi apagado, tá? É um projeto ao longo, faz tempo que a gente quer fazer. Entrem no blog, comentem nos posts, principalmente. O feedback que vocês dão nos posts é o que faz eu ter ideias pra escrever outras coisas. Principalmente perguntas, tá? E isso tudo vai estar aqui embaixo nos links, tá? Inclusive o link do grupo do RPG Notícias do Facebook. Que é onde eu converso com a galera. A gente já tá com 200 membros. A maioria dos posts que saíram foram nessa galera. Então, assim, tá muito legal a conversa. E eu conto com vocês. Todos os links que eu falei vão estar aqui embaixo. Ou vocês vão clicar por aqui. Se tiver no YouTube, se tiver no Facebook. Mas tá aí pra seguir a gente e pra ajudar. Beleza? Um abraço a todos e muito respeito. Falou!